Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo mais um vídeo aqui de Pixels Car Racing, mano, e hoje o rolê é o seguinte Não sei o que eu vou fazer não, mas então já deixa seu zoinho mesmo assim, porque eu vou fazer alguma coisa maneira Nós, tamo junto, bora pro vídeo, puxa a vinheta Se você não viu, mano, o cheveteiro da quebrada, dá uma olhada lá, porque o chevete ficou bão, tá? E eu vou tirar todas as peças dele e vender ele, eu vou vender também esse, só o GTR que eu não vou vender, porque é meu ganha-pão, faz dinheiro Esse aqui faz dinheiro, tá bom? Vamos lá, mano, eu peguei um já da América do Norte, já peguei um da Europa e a Ásia, no caso, era o GTR, né? Eu quero fazer uns carros slip, mano, sabe? Tipo, um carrinho que ninguém dá nada e o pau quebra, tá ligado? É, ué, será que dá bom, mano? Será que quantos quilômetros que eu pego? Eu vou pegar um carro aqui, mano, pra gente tentar fazer um bagulhão, tipo, sei lá, mano, pra gente fazer uns rolê, entendeu? Pera aí, deixa eu ver que carro que eu vou pegar Ô, mano, eu vou pegar essa caminhoneta aqui, ó Deu o rei ligado, cigarro aceso e começou o fim de semana Aí, ó, caminhoneta É, isso aí mesmo Caminhoneta, pronto, aí o português fala tudo, né? Isso aí, se vocês curtiram a caminhoneta, deixa o like Vamos lá, mano, vamos mexer nessa bicha aqui Eu tô cheio das rodas, né, mano? Eu acho que eu não preciso comprar quase nada pra essa bicha, não Deixa eu ver aqui o que tem dessa caminhoneta aqui que dá pra colocar Vamos lá Tem que... tem umas pinturas muito nice Ah, se liga, se liga nas pinturas Ah, fica amuflada Ó, essa daqui ficou maneira Aquela ali ficou maneira, hein? Deixa eu ver essa daqui, ó Ah, essa daqui ficou mais nice Essa aqui ficou mais nice Eu vou botar aerofone ou não, deixa eu ver se fica maneiro Ah, mano, ficou legal Ficou legal, eu vou deixar Ficou legal, eu vou deixar Vamos colocar um banquinho aqui também Que eu já tenho tudo equipadinho, papo, um pirulito Deixa eu ver aqui se tem Ah, tirei alguma coisa ali, nem vi o que que era Olha, rapaz Se liga, vai ficar igual aquela caminhoneta do... É essa mesmo, é essa mesmo Microsoft, bicho doido Aí, já tomou forma, hein? Tá ficando bonita Deixa eu colocar umas roditas Nossa, essa aqui mesmo Essa aqui mesmo Caramba, eu já vou botar essa daqui Tá 535 cavalos de promoção, hein? Eu já vou botar esse motosex aqui, ó Eita, mano, já vai pra 2500 cavalos? Como assim, mano? Sinistra esse bagulho aqui Olha 2500 cavalos, mano 2500 cavalos Beleza Vou botar um kit nitro aqui também Daquele bruto que a gente tem Hum Tá Suspensão Tem que ser a A, né, filho? Jogada, puxar fora Papo, um pirulito Pneu Tem que ser um pneu com gripe É Não pode ser resfriado, não Já tem que estar gripado direto Entendeu? É Vou botar aqui, ó Uns disquinhos bonitos O que mais que eu vou fazer aqui? Colocar aqui um Ah, esse aqui tá equipado de GTR Eita Se liga É seu do mais caro que eu tenho Que eu sou rica Sou rica! Agora eu tô cheio da grana, né, pai? Ó E beleza Papo, um pirulito Vamos botar esse aqui 2965, hein? Eu já tô sentindo os dramas desse bagulho Já tá X, mano Já tá X Vamos botar aqui também Aqui, ó Aham, moleque doido Mano, esse negócio aqui vai ficar? Esse negócio aqui vai ficar? Vai ficar estratosférico Ah, desgana Vou botar aqui um Canão de descarga É esse aqui mesmo Oi, esse É esse aqui mesmo 3579 Ô, mano Os carros tudo fica 3579 Apesar que esse ficou mais Ficou X Senta e lá vai pedrinha Mano, vamos ligar o launch 9300 giro Deixa eu colocar aqui, ó Aham, pô Deixa eu botar aqui Vou lançar aqui Vou lançar aqui assim Aqui assim Eu vou tentar fazer esse tempo arrancado, mano E depois a gente vê o que que pega Eu só vou mexer no final depois, tá ligado? Aí, ó Aqui Acho que aqui tá muito grande ainda Aí Mano, quando você fica bom aqui, mano Você faz umas paradas Violenta no jogo, né, mano Ó, peraí Deixa eu botar aqui, ó Isso Essa aqui foi minha regulagem Aí você fala Nossa, Marca Essa regulagem mesmo aí Tão rápido É, oi Regulagem aqui, irmão Papai Soft A gente não perde não Ó, ó Jogadaço no chão, mano Vamos no free run aqui Pra ver quantos quilos Aqui, ó Eu já fiz 6300 de 8, mano Vamos ver se eu consigo fazer menos Tem gente, mano Que falou pra me pegar um outro carro lá Deixa eu levantar o carro aqui Aí E a tração traseira, o bicho, hein Caminhoneta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Haja coração Você só vê aqui no canal Microsoft Por causa de entretenimento Automobilismo, tipo, hein Vamos ver Essa caminhoneta, bicho, solta É, eu não tinha pegado o feeling dela ainda Mas ela Eu não 6 e 8 Eu tenho que regular a quinta Pera aí que eu vou dar uma regulada na quinta Vou dar uma regulada na quinta aqui Rapidex Porque assim Eu fui, fui, fui Fono, fui, Fono E no meio do caminho ela Tá ligado? Vocês entenderam o que eu valer, né Ou não? Ou nem? Pera aí Eu acho que foi daqui pra cá É Foi daqui pra cá Eu acho que vai dar bom agora, hein Mano, se eu Ó, vou mostrar o setup P6 Ó, 2,40, 1,95 Vamos ver o que vai dar É porque eu não tinha pegado o feeling dela ainda, mano Vou, agora o pau vai cair a folha, hein Ó, arrastado no chão Papo com pirulito E vamos ver o que vai dar agora Já chega ali, já Já levanta ela Aí, só um bolinho mesmo Esquenta os pneus Vamos ver o que que pega, hein Ah, moleque Eu tô gargalando, mano Eu tô gargalando com ela Ó, pera aí Deixa eu pegar o feeling Eu acho Que tá bom É só eu pegar o feeling Pera aí Ó, vamos de novo Vou pegar o feeling aqui Pera aí 6.58 alguma coisa Mano Não tá ruim, não Será que eu ganho, mano Com ela do jeito que tá Vamos tentar Porque assim Eu vou Eu vou gastar uma nota aqui Vamos ver se vai dar certo Eu vou jogar ela no torneio Vamos ver o que que pega 200 mil Eu sou meio doido, mano Eu pego a setup assim no escuro E bora ver o que que pega Tá ligado É isso aí Vambora As rodinhas ficam maneiras, hein Eu gostei das rodinhas Não sei vocês Beleza Agora o pau tá quebrando Vai ter jeito não Deixa eu dar uma esquentada No primeiro aqui Aí vai Olha Quase que eu perdi, hein Quase que eu perdi Mas assim Levamos a primeira Eu acho que a segunda Não dá conta, não Eu acho que a segunda Ela não dá conta, não Quase perdemos a primeira, velho Mas jogamos bonito Agora eu vou pegar um Hellcat, mano Ô meu Deus do céu Um dojão Dojãozica do Pantanal Mato Grossense Agora eu Agora Cheguei arrastando o chão Né Arrastadinha pra dar livre de peso ali, né Agora é ver, filho O que vai dar Vamos lá Ah, mano De novo, velho Eu não posso ficar fazendo essas paradas não Que eu vou gastar muito dinheiro, mano Poxa, que sacanagem Não, eu vou mais uma Que eu sou bicho piruleta Eu vou mais uma lá Eu vou Eu vou, velho Eu vou, velho Só é manter a calma, mano Só é manter a calma É a compostura Entendeu? Mano Se você não foi lá ainda Me ajudar no bagulho lá do Instagram Vou tá deixando aqui nos comentários Vai lá Me dá essa moral Fazendo favor Tá? Vai tá nos comentários aí os detalhes Tomara que dê certo Vamo lá Aí, mano Agora é manter a calma Eu não tô mantendo a calma Tô tentando fazer um tempo de reação grande Mas Tá legal Que porra é essa, meu irmão? Ó Cê tá doido Tem como não, mano Tem como não Eu acho que essa daqui Eu vou pro torneio de novo Deixa nos comentários O que vocês acham aí, beleza? Mano Muito obrigado pra vocês terem acesso agora Pra quem não sabe Dia 26 do 2 Que é hoje, né É o meu aniversário Estou fazendo 30 anos de idade, mano Eu tô ficando velho, hein Então, mano É nóis Espero que vocês tenham gostado Me ajuda aí a fazer um negócio Que tá no fixado nos comentários Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E valeu!